Todo filho de Ogum tem que ter uma amizade com o filho de Xangu. Aí vocês precisam entender que guerra e justiça tem que andar lado a lado uma com a outra. Tá me entendendo? Pessoas de Ogum são pessoas que gostam de guerra, são pessoas batalhadoras, são pessoas que são pau pra toda obra. E eles precisam de um benfessor do seu lado. Então pra isso acontecer, pra você não sofrer nenhuma injustiça, pra você entrar numa guerra, pra você não perder, pra você entrar numa batalha e vencer uma guerra, filhos de Ogum precisam de uma amizade com o filho de Xangu. Guerra e justiça tem que andar lado a lado. Pra quando você precisar, você ter alguém pra poder te defender e nada melhor do que os filhos da justiça pra estar ali com você lado a lado. Então, filhos de Ogum, coliem, 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 e tenham uma amizade com filhos de Xangu, porque você não será alvo de injustiça. Porque vocês adoram uma guerra, vocês adoram uma briga, vocês adoram uma confusão, porque vocês são da guerra. É característica dos filhos de Ogum. Eles dão um boi pra não entrar em uma confusão, mas dão cinquenta, dão cem, dão mil, dão um milhão pra poder não sair. Quando eles entram num babado, meu amor, eles só saem dali com a vitória garantida. E nada mais justo e nada mais certo que vocês têm uma amizade com o filho de Xangu. Porque filhos de Xangu, quando eles batem o martelo, não tem quem segura o veredito de um filho de Xangu. Porque filho de Xangu é muito sábio. Filho de Xangu, ele é muito coerente nas suas informações e nas coisas que eles passam pra gente. Então, filhos de Ogum, coliem, tenha amizade com filhos de Xangu, porque vocês vão entrar numa guerra e vocês vão vencê-las. Vocês vão vencer, porque filhos de Xangu tá ali pra poder te defender. Eles serão o seu advogado naquilo que você precisar. Tá me entendendo? Principalmente com as suas guerras internas. Principalmente com as suas brigas particulares. Porque vocês têm um vulcão, uma erupção dentro de vocês. Vocês entram numa confusão e vocês não querem sair. Então vocês precisam de um advogado. Vocês precisam de um juiz pra poder bater o martelo. em favor a vocês. Então vocês precisam ter uma amizade com filhos de Xangu. Tenha uma amizade com filhos de Xangu que vocês terão tudo. Vocês terão tudo. Guerra e justiça tem que andar lado a lado. Filhos de Xangu e filhos de Ogum. Fechem. Cule, porque a gente é babado.